Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai. O meu dia de agora é uma F, é um formato filosófico de anime, uma F de anime. Anime da vez é Jujutsu Kaisen de novo, com mais uma frase, acho que a outra também era não, a outra não era dele não. Agora a frase é do... Satoru Gajou, o nosso protagonista, ou não, não é não é protagonista, o mestre do protagonista, é o personagem mais forte do anime. Quem a gente não sabe direito o poder dele, eu tentei explicar num outro vídeo com o poder dele, pra teorizar, porque o poder dele é muito interessante. Então temos o Satoru Gajou, ele diz a seguinte frase, se eu não me engano, pro carinha que eu fiz a frase anterior, que eu não vou me lembrar algum, agora o nome é Megumi, eu acho. Acho que é Megumi. Ele falou essa frase aqui. Não importa quantos aliados você tenha à sua volta, você morrerá sozinho. Essa frase é interessante, eu achei interessante. A frase é meio boba, na verdade. Aqui, ó, é o momento onde ele fala isso aqui, só pra vocês terem uma noção. Ó, o Satoru Gajou, dando uma de bonzão no episódio 23 do anime. O anime acabou no episódio 24, 25, não sei. Mas ele falou isso no 23. Então tá lá, nosso mestre do herói, mestre dos heróis. Mestre dos protagonistas. Mas essa frase é bacana, cara. Pensa bem, é interessante você pensar. Você tá ali numa situação, numa vida, ou você, assim, como indivíduo, individual, como ser singular. Não importa onde você tá. Você, quando você estabelece-se como um indivíduo, estabelece-se como uma identidade, você pertence apenas à sua fronteira de existência. Então, toda vez que você pensa no outro, você pensa no outro a partir de um ponto de fuga, um ponto referencial de fuga. Um ponto material de fuga. Esse ponto material, referencial, existencial, é a sua individualidade, o seu ego, a sua constituição como ser vivo, ou como ser orgânico, ou como ser intelectual, ou como ser moral. Ou alguma coisa que você defina como ser. Então, não importa as pessoas ao redor, no sentido de que? As pessoas ao redor só existem porque você consegue categorizá-las como pessoas ao redor. Você só consegue percebê-las como pessoas ao redor porque você existe como uma unidade de interpretação, uma unidade de realidade individual, de existência, de pessoalidade, de identidade. É um dos lados dessa frase. Então, não importa quantos aliados, não importa se você tem muitos amigos, ou no caso, se você está numa batalha, num conflito de vida ou morte, num contexto social, não existe guerra no momento. Mas num contexto de conflito belicoso, se você é policial ou militar, ou está numa guerra civil, ou está, sei lá, algo do gênero. Num conceito belicoso. Essa frase tem uma interpretação belicosa. A gente pode pensar também no sentido, não necessariamente de morte, como morte. A gente pode não sentar no sentido de morte como derrota. Então, podemos pensar assim. Não importa quantos aliados você tem à sua volta. Digamos que você tem 300 amigos. E todos eles apoiam você. Falam, não, você vai passar no vestibular, você vai passar no vestibular, você vai conseguir emprego, você vai comprar isso aqui, você vai comprar aquilo ali. Quem vai conquistar isso aí não é os seus amigos. Eles podem ajudar você. Mas, uma vez que você conquista, é uma coisa que tem a ver com a sua identidade. No sentido social, atual, contemporâneo. Então, digamos que você vá prestar o vestibular. Se você passar no vestibular, você não vai dar a sua vaga para um amigo. Então, e se você não passar, você vai ser derrotado sozinho. Não é o seu amigo que vai perder a vaga, é você. Do mesmo modo, se você trabalhar, quem vai ganhar o salário é você. Então, você vai gastar o salário que você ganhou. Se você perder o emprego por algum motivo, você não vai ganhar o salário. Então, é uma derrota. Como se fosse uma morte, entendeu? Entre aspas. Então, não importa as pessoas ao redor. O efeito recai sobre o indivíduo. O efeito recai sobre aquele que é responsabilizado. Digamos que você esteja apaixonado. Platonicamente. Não importa quantos amigos você tenha. Você pode até fazer os seus amigos agirem em função, sei lá, ajudarem você. Como eu falei, perdi o emprego. Ou estou querendo me relacionar com uma pessoa diferente. Que eu gosto muito dela. Posso pedir para os meus amigos me ajudarem. Ah, vão lá, falam bem de mim. Ou vão lá e, sei lá, perdo o emprego e me dão dinheiro. Ou estou querendo estudar para o vestibular, para passar no vestibular. Eles me ajudam a estudar. A conquista é individual. A conquista é do indivíduo que está ali recebendo essa característica de posse de realidade. Essa realidade diz respeito apenas ao indivíduo que está como ponto de fuga, como referencial, como fronteira. O indivíduo fronteira isso. E todos os aliados, por mais que eles estejam em uma interação inteira, te auxiliando. E estejam à sua volta. Todas as transformações, elas remetem à sua psicologia, ao seu corpo, ao seu espírito, entre aspas. A sua... A sua existência. A sua existência, ela é afetada. Então, o ponto é esse. O ponto central dessa frase é esse. Você vai ser afetado. Você morre ou vive sozinho. Por mais que você viva em teia, enquanto você viver em teia, com identidade, com ego, com fronteira estabelecida, com determinação. Nesse sentido de cisão entre você e os outros. Enquanto você for isso, não importa se você tem aliados, não importa se as pessoas estão ao seu lado ou contra você. As coisas dizem respeito a você. Se você for pai, é você que é pai. Se você estiver trabalhando, é você que está trabalhando. Se você estiver doente, é você que está doente. Se você estiver sofrendo por alguma coisa, é você que está sofrendo por alguma coisa. Então, é tudo referente, afunilado e jogado nas suas costas como vida, como existência. É a sua existência. E se você morrer, não interessa se você está no campo de batalha vencendo a guerra. Não interessa se você está no campo de batalha lutando por justiça. Não interessa se você está no campo de batalha porque não tem alternativa ou que tem alternativa. É você que vai ser afetado. É você que vai morrer. E se você morrer, você vai morrer sozinho. Ninguém mais vai morrer. A morte é particular e intransferível. Nesse sentido. Mesmo coisa que os efeitos, as coisas que afetam você, são particulares e intransferíveis. Como eu falei antes, vestibular ou outras coisas em relação à vida. Então, a vida é feita através da socialização. É feita na sociedade e socializando com as pessoas. Isso é um fato. A gente socializa. A gente é um ser social. E não importa o quanto a gente socialize. Quer dizer que muda o cenário, muda as circunstâncias. Mas a socialização só diz respeito ao indivíduo que está socializando. Se você quer ter uma qualidade de vida, uma qualidade de socialização, de existência melhor, depende do como você vive. Mas mesmo que você viva bem ou mal, no fim das contas, não importa. Você vai morrer sozinho. A morte é sua. A vida é sua. A felicidade é sua. A alegria. O sofrimento. A melancolia. Tudo te pertence, hein? Tudo te pertence. Tudo está vinculado a você. Então, essa frase é um pouco estranha de debater. Na verdade, ela é uma frase que não é muito clara. É uma frase um pouco direta demais, né? Essas frases mais diretas é com dois pés no peito. A moral dela é realmente isso. A moral dela é que estamos presos a uma fronteira. Estamos presos a uma materialidade com um número, com identidade, com um estigma. Vira uma espécie de peso, entendeu? É uma espécie de, sei lá, bagagem. Uma herança e uma maldição ao mesmo tempo. A identidade é uma herança e uma maldição ao mesmo tempo. E não importa com quantas pessoas você está relacionado, Ou com quantas pessoas você tem ao lado. Você é o receptáculo. E é o computador, em certo sentido, Que depura as informações, que interpreta as informações, Que respira a realidade. Entendeu? E esse é o ponto da frase. Você vai respirar a realidade. E caso você não respire a realidade, caso você morra, Porque você vai decair, morrer, por nenhum motivo, A morte é solitária. Então, a luta, ela pode ser uma luta coletiva, Mas, por mais que ela deseje o coletivo, Ela é uma luta com ímpeto, intenção, vontade e desejo do indivíduo. Então, ela não diz respeito ao coletivo, Ela diz respeito ao indivíduo lutador. Ao indivíduo lutador que está efetivando a sua vontade no mundo. E é uma frase extremamente solipicista. No sentido de ser brutalmente autocentrada no núcleo do negócio. O núcleo do negócio, como eu falei, é a fronteira. É o indivíduo fixo. É o indivíduo que não está, entre aspas, em contato com algo para além dele. Tudo aquilo que ele defende, tudo aquilo que ele expressa, Tem a ver, em essência, em última instância, em natureza e universo, Relativo a ele. E não relativo aos outros. Se você, por exemplo, luta por um mundo melhor, Você não luta porque você quer um mundo melhor. Você luta porque você, com muita força, quer um mundo melhor. Eu quero que despolou o rio. 20 pessoas querem que despolou o rio. A gente pode até considerar, olha, 20 pessoas são como se fossem um indivíduo. Uma coletividade individual. Um corpo social. Um tecido social. Mas quando você isola o indivíduo que está ali, Sanciente, conscientemente, desejando transformar o mundo, É a sua vontade. É o seu ego. É a sua força. Ela pode ser somada com forças outras que coadunem e se tornam um fluxo. Pode. Mas, no fim das contas, se você tiver essa fronteira de individualidade, Se você tiver um nome, um RG, um ego, uma sensitividade, um corpo físico, uma mentalidade, uma moral, uma existência, É você, aquele que deseja a realidade, é extremamente egoísta, é o ponto de você, como indivíduo, ser o centro do universo, como eu falei. A frase é extremamente interessante por causa disso, por causa das possibilidades de pensamento sobre ela, e não sobre necessariamente o que ela diz. E não importa se você está ali entre os 20 aliados que querem mudar o fluxo. O que importa é que você é um deles. E você tem a sua vontade. Que pode ser uma vontade alienada, pode ser uma vontade mais esclarecida. Não interessa. Não interessa a qualidade da vontade. A qualidade te pertence. Assim como os seus órgãos, assim como os seus sentidos, assim como a sua vida. Te pertence. Se você ter êxito, é um êxito individual e coletivo, ao mesmo tempo. Se você fracassar, pode ser um fracasso coletivo também e individual. E se você morrer, a morte é só sua. Se a sua integridade orgânica colapsar, ela pertence só a você. Não interessa se os outros vão ficar vivos ou se os outros vão morrer também. A partir do momento que você morre, nada mais importa. Porque você não está mais vivo. Só importa enquanto você está vivo. E essa é a frase. Então, frase legal. Frase legal é por causa das possibilidades. Não porque ela... Não da literalidade dela. Na literal, mano. Na fria palavra, na fria frase, na letra fria... Desculpa ficar fazendo metáfora e reorganizando as palavras. Aqui eu faço muito isso. Mas, enfim. No seco, é uma frase difícil de ser lida. Quando você pensa de maneira mais expandida, é uma frase que, além de difícil de ser lida, ela é interessante para ser utilizada como ponto de criatividade para pensar. E é isso, pessoas. Até o próximo vídeo de AF, de anime, de outro anime qualquer. Falou. Até mais.